Presidente interino Partido FITUN, Salvador Tilman Hactuir, Tribunal notifica Partido FITUN. Também eleitoral se dá o completo, não falta documentos balão, se dá o que há assinatura. Também nem é tempo badac, FITUN se completa, o dirigista ricas e o Tribunal. Assunto de Salvador relata para a GEMEN e a sede provisor do Partido FITUN com o Moro, quarta semana nem. Quando houve notificação do Tribunal, que o Partido FITUN se deu prensa e requisitos, também pode dar o que há perdido a aula completa. Também não é que eu sou contente, não é que a situação tem que se tornar, Nesse ano, nós estamos a fazer o esporte de forma, durante a direção com estrutura de uma estrutura. Agora, temos o esporte de forma. Sabe, agora, o que eu acredito, é o que ele realmente quer ter oLei før, e eleitar o cartão eleitoral que possam ser parte do Direção Nacional Notariado, o registro público se deu com a Sina Roto e a empresa completa do Nian. Quando o Nian tem a legalidade do Tribunal de Recursos, o Nian tem a atividade do Partido Nian. Além de presidente do Partido Verde, António da Cruz Moss, conceder a decisão do Tribunal Nian e a intenção política. Também a notificação do Partido Verde, Simone, que baseia na realidade do problema técnico e administrativo. O Tribunal indefere pedido de inscrição do Partido Nian por razão do fundamento RAP. Primeiro, lista de mínimo requerente de Cira ou cartões eleitorais de Cira para o município RAP. Município Lixá, Município Manufari, Município Manatuto, Ró, Enclave e Ocusi. Cartões de Cira ou Sina Roto, dupla ou balão fotocópica do Moss. Segundo, comprovação da assinatura dos apoiantes. Também a legalização da menina apoiante Cira ou Notariado. A legalização da assinatura dos apoiante Cira ou Notariado do Tribunal Nian e o Tribunal Nian e o Tribunal Nian e o Tribunal Nian. O Estado da P.U.V. e a Saída, bem, a gente tem que ver para mudar a sua sigla para cumprir o requisito. Cumprir a decisão do Tribunal União, a gente fala correção para administrativamente fazer uma sala, a gente tem que apresentar a sua legalização. Eu vou mostrar para mim a minha intenção política e a minha atuação. Eu estudo, eu avalio, eu vou fazer a minha atuação, puramente atos administrativos, não apenas atos técnicos. Também estou aqui a Rússia Beita Boa Tira, ato raciocínio. Candidato para o Partido Hidacné, Barazista e Fulano-Novembro, Tinha Rihongrua Rua Nulo, não retam decisão com a notificação e o início Fulano-Zaneiro, Tinha Rihongrua Rua Sim, e Danê. Fátima Pereira, Zéime dos Santos, GMN.